Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim, é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou o criador do E-Nerd, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos, eu aprendi de verdade, eu criei técnicas pra criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez e como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo. Não tem necessidade disso. E é pra isso que serve o meu treinamento viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso pra criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo pra bombar o seu canal no YouTube hoje, basta você clicar agora no botão azul que vai aparecer na sua tela pra acessar mais informações. Não perde tempo, clica agora. Top Nerd na parada, digão na área, trazendo o review de Sensei Episódio 4. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Aviso importante, se você não assistiu o filme, não assiste esse vídeo, pois contém spoiler. Esse é um dos episódios que eu acho que, se você não gostou ainda de Sensei, você tá ainda em dúvida, você deve assistir o anime. Esse eu acho que é o episódio que faz você gostar, que você começa a acompanhar. Eu acho que o episódio 4 é o divisor de águas do que é Cavaleiro do Zodiacon. Que é a luta do Seiya contra o Shiryu de dragão. É uma luta espetacular, é uma das melhores lutas do anime. Tranquilamente, acho que tem o meu vídeo aqui falando das lutas. Entra lá no canal e não vai assistir ali, que eu classifico a todas as lutas que tem em Cavaleiros. Provavelmente eu devo ter pulado uma ou outra, mas, enfim. O aguarda do ReiBun não é sobre o vídeo. É uma luta muito legal, onde o Shiryu, o episódio inteiro, mostra ser superior ao Seiya. Começa com a trocação de golpes, onde o Shiryu acerta o primeiro golpe e já começa a sair na vantagem contra o Seiya. O Seiya tenta contra-copiar e o Shiryu apresenta ali o seu escudo do dragão, que é a defesa impenetrava. E logo mostra o seu poder do dragão, que ele fala que é o maior ataque que existe. E nisso o Seiya fica preso que ele fala que é pouco como vencer o cara que tem a melhor defesa e o melhor ataque. E nisso o Seiya já cria ali com a mente dele um jeito de contra-atacar. Que ele vai que nem um kamikaze por cima do Shiryu. Em cima do escudo dele. E o Shiryu se defende, meio que batendo com o escudo na cara do Seiya. E na hora que ele vai dar um urro pra finalizar o Seiya, o Seiya desvia, cai no chão e o Shiryu acaba socando o seu próprio escudo. Assim ele fica tanto o seu punho quanto o seu escudo. E assim o Seiya consegue colocá-lo em igualdade. Mas o Seiya pra fazer isso ele já tomou vários contos do Shiryu, já tava gravemente ferido. Enquanto isso o Shiryu ainda está fisicamente intacto só com a sua armadura quebrada. Então o Shiryu ainda, vamos dizer assim, termina o episódio ainda estando por cima do Seiya. E eles vão começar, o Shiryu vendo que a armadura dele já tá quebrada, ele tira o resto da armadura pra lutar. E o Seiya pra não ganhar vantagem, pra ser um guerreiro honesto. E ele também tira a armadura e os dois vão começar a luta sem as armaduras. E assim termina o episódio. Quero ressaltar que nesse episódio mostra a Shunhei, que é o par romântico do Shiryu. Que foi criada junto com o Shiryu durante o treinamento dele lá com o Mestre Assyão. Mostra o Mestre Assyão, ele mostra como que é o treinamento do Cavaleiro de Dragão. Então uma das partes que ele desenvolveu o colé do dragão foi tendo que com sua força reverter o fluxo da Cachoeira de Rosan. E essa Cachoeira de Rosan também tem uma outra importância que o Shiryu fala da armadura, que ela foi banhada. Ela teve vários meteores que caíram ali, que faz aquela água ser diferente, tem o poder dele do meteoro na água, que cai sobre a armadura de dragão. Que isso faz com que o escudo e o punho do dragão seja tão poderoso. Então tem esses elementos aí. É muito legal a participação do Mestre Assyão mostrando o treinamento quando ele começa a explicar ali o Shiryu. O Shiryu fala que é impossível reverter a Cachoeira aqui, só um deus poderia fazer isso. O Mestre Assyão explica, eu não vou falar tão bem quanto ele falou ali, mas... Que para ser um cavaleiro você tem que ser tão poderoso quanto um deus. Então faça isso. Só com as palavras do Mestre Assyão infinitamente melhor. E... Que é muito legal essa parte dos treinamentos dos cavaleteiros, eu acho que toda vez que tem esses feedbacks. Esses que mostram os feedbacks. Mostram a volta para o passado ali, e mostram ali. É o mais enriquecedor dos cavaleteiros antigos é isso. Mostram como eles aprendem o ensinamento que o Mestre passa para eles. Para eles evoluírem os seus métodos. E é... Que ao criar o charme no episódio, além da estratégia que o Shiryu usa para converter um... Um cenário que ele estava totalmente em desvantagem. Fora que o Shiryu, a apresentação também é que é onde introduz o Shiryu. Que é um dos personagens principais do desenho. Ele é também apresentado ali mostrando quem que é esse cavaleiro. E esse é o nosso review aqui de Cavaleiros de hoje. Gostou? Desce o like no canal. Não gostou? Comente aí embaixo qual que é a sua opinião do Vicente Seiya Episódio 4. Compartilhe com seu amigo nerd que é franzaço de Cavaleiros do Zodíaco. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, ver os vídeos que estão sendo sugeridos aí na tela. Agradeço muito por ter assistido o vídeo até o final. Fique com Deus, fiquem com saúde e fui! Fique com Deus, fiquem com saúde e fui! Fique com saúde e fui! Fique com saúde e fui! Fique com saúde e fui! Obrigado.